Voltei pra velha morada Parece que vejo até o meu pai tirando leite e mamãe fazendo café Meus pais trabalhavam muito de manhã ao anoitecer Mas tudo que a gente fazia dava só pra sobreviver Um dia meu velho falou, não quero que você passe O que o seu pai passou A vida é muito difícil, mas nós temos que lutar Para ser alguém na vida, vai ter é que estudar Com uns trocados no bolso e uma trouxa na mão Eu saí dali a pé, cortando o estradão Quando olhei para trás, ainda estavam chorando Me deu um nó na garganta, tristemente saí soluçando A cidade é diferente do lugar onde eu vivia Eles não olham pra gente e nem me falam bom dia Eu dormi até na rua, sem saber o que fazia Com frio e com muito medo e a barriga vazia Depois arrumei emprego e voltei a estudar Com esforço e sacrifício eu consegui me formar Construí uma família e ganhei muito dinheiro Meu pai e minha mãe se foram, partiram pra eternidade Não tem dinheiro no mundo que pague a dor da saudade Meu pai e minha mãe se foram, partiram pra eternidade Não tem dinheiro no mundo que pague a dor da saudade Não tem dinheiro no mundo que pague a dor da saudade Não tem dinheiro no mundo que pague a dor da saudade